e aí galera beleza o supergamer na área trazendo pra vocês farm simulators 2015 exatamente nesta péspera de natal vamos colher a ceia de muita gente aqui é eu comprei essas duas cases tem essa aqui a case aqui em canola guardada e eu comprei esses dias atrás teve duas promoções aí e eu gravei mas não ficou muito bom vídeo e eu vou colocar ele mas eu fiz um negócio leital então daí deu pra comprar a outra case e sobrou 24 mil e que eu vendi alguns tratores e muitas coisas e beleza vem de alguns equipamentos que não usava mais falando isso ainda tem que vender alguns mas depois eu vou vender mais pra frente caso eu não precisar então tá aí é bom colocar o as duas monstrona para trabalhar vou colocar aqui ó eita bate na câmera não fio colocar as duas monstrona para trabalhar colocar o funcionarinho aqui pegar outra plataforma ali enquanto a outra trabalha vamos pegar essa plataforma para a gente colocar para trabalhar também tá difícil tem que colher aí para ganhar dinheiro meus filhos não estão mais cheio eles também não estão vazio tem algumas pontes certa quantia mas bom então aqui da moeda das moedas que eu já ganhei eu já eu já vendi já vendi tudo a lasca de madeira foi com isso que eu ganhei um dinheiro também para comprar a conta aqui eita engata aí só vamos então para colocar isso aqui para trabalhar também vamos vamos recolher esse negócio aqui as rodinhas dela e tal vamos levar a monstrona então para trabalhar ali a monstrona tá com fome já vamos abrir essa bagaceira aqui de estilo aqui para chegar lá e não ficar esperando aqui é eu tô com a plataforma melhor acho que é de 79 mil é a maior plataforma que tem da case eu peguei a não aqui a maior que eles tem lá tem aqui de 12 mil é aqui e eu peguei aqui de vixe minha mãe abriu janela viu uma coisa que pelo meu amor deus fica falando eu peguei a case da de 10 mil não aqui de 12 mil é isso aqui não tem número que fatiga entender um 30 peguei essa case aqui um pouquinho o seu lugar e dentro do preço também né vamos pegar aqui ó vamos dar uma colheita aqui vamos ver como é que é essa colheita lá ó eu tô plantando trigo aqui falei trigo aqui inteiro eu falei no último vídeo que eu ia juntar essas três essas três colheitas aqui né tá difícil essas palavras é eu falei que ia juntar essas três aqui deixa eu ergui um pouquinho para ficar fora aqui e é aqui para ele é que eu vou dar uma acelerada no vídeo aqui e já voltamos beleza embora então bom uma gente então vamos pegar o carretão ali para para descarregar e tentar andar no pé no dia 27 aqui tá andando vamos pegar um carretinho para descarregar então a carretinha dessa que já serve ela cabe bastante 59 mil e eu acho que uma essa coisa que inteira não enche ela eu tava com o negócio ligado ali de fazer palha é que eu esqueci de desligar que quando você compra ela vem ligado e eu esqueci de desligar e aí e aí vamos lá então descarregar a outra coletadeira e vamos descarregar lá e não tem jeito né cara todo funcionário deixa uma falinha ali na hora de colher não tem jeito mesmo de tirar aqui lá eu tô passando tempo rápido que é chato ficar esperando colher então eu dou aquela passadinha rapidinho que eu sei que vocês gostam da rapidinho então eu deixo passando rápido para ficar melhor ficar mais rápido o vídeo também não ocupa tanto tempo que eu poderia estar falando então eu vou cortar aqui e eu vou voltar eu vou voltar não eu vou vou colocar de novo tempo rápido vou colher isso aqui inteiro você vai conviver a colheita disso aqui inteiro e vamos ver quantos que vai dar beleza então eu vou colocar não é tiro rojão tá rojão não é tiro então eu vou eu vou passar o tempo rápido que a gente já volta beleza então tá vamo lá e aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Já vi já, eu vou dar uma acelerada no tempo, então vamos lá, eita bate na arma, vamos acelerar o tempo Bom já estamos chegando aqui, é só virar ali e ir para o outro lado, olha o Drift Poxa, passou por dentro do meu cara Aí ó, a moleque se estaciona hein, olha só, nunca mais faz isso, e não bateu ué, não bateu Vamos chegar aqui para vender, é ali naquela casa né Vamos ver então, estou com 122, 486, deixa eu fazer a conta aqui de novo para ver quanto vai dar 122 476 Tá Ah, não deu 3.000, passou um pouquinho de 3.000 Então, 300 ovos vai dar 3, 4 3.500 pelo menos, vai dar 300 ovos, vai dar 3.500 Valores Então galera, vou finalizando por aqui esse vídeo, deixa aquele like e se inscreva no canal E não se esqueça de compartilhar esse vídeo, porque foi um vídeo rapidinho Então até a próxima, falou Tchau 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 Tchau